queridos mais uma vez uma brasileira em orlando aqui com vocês eu não tive tempo de fazer vídeo antes porque nós estamos aqui super estressados com a chegada do furacão irmã estamos aqui terminando os fechamentos da casa dos vidros da casa com madeira colocamos aqui né já colocamos aqui da parte da frente do vidro central eu escrevi em god we trust em deus confiamos e eu coloquei ele também irmã diz house belongs to jesus get out essa casa pertence a jesus está aqui então consagrei aqui a deus também a casa para deus nos guardar nos proteger mas a irmã está chegando aí trazendo bastante problema né muito triste a situação das ilhas situação agora de cuba que eles possam se recuperar logo estamos aqui completando também o fechamento da porta grande de vidro que dá pra piscina só não fechamos ainda a última tábua porque senão a gente fica sem passagem nós já estamos em quem encaminhados nós tiramos tudo né falta tirar as plantas que elas estão tomando o último solzinho falta tirar as plantas que estão aqui mas já esvaziamos tudo aqui do lado de fora porque é onde pode ter perigo de um vento bater e jogar as coisas para baterem e quebrarem o vidro se você mora aqui em orlando coloca bastante garrafinhas de água dentro do congelador coloca também sua geladeira no nível mais frio porque se faltar luz você vai poder guardar sua comida por mais tempo tempo a casa tá uma bagunça porque nós estamos tendo que guardar tudo de fora para dentro e eu gosto muito esse radinho esse radinho ele funciona com energia solar e ele tem essa manivela também então a gente consegue tem aqui tem um rádio de que dá a situação do tempo do furacão então você roda essa manivela aqui ele gera energia ele tem lanterna e não esquece também de ter o seu carregador de energia solar eu tenho dois deles para poder aguentar pelo menos por um tempo porque muito provavelmente a gente vai ficar sem luz aqui e aqui na garagem tá escuro mas nós compramos um gerador de emergência eu nem vou abrir porque só tinha gerador caro então eu vou deixar guardado então só vou abrir em última necessidade senão a gente pode ir lá na home depo devolver eu perguntei para o pessoal da loja contanto que você não bote de gasolina você pode devolver e eles devolvem o dinheiro então coloquei no cartão para uma emergência se ficar muitos dias sem luz a gente também não perder toda a comida que está na geladeira e não ficar aqui no calor enorme porque na flórida depois que ele passar vai ficar o calor da flórida mesmo estamos aqui com bastante toque de água também fora que eu tenho dentro da geladeira a gasolina para gerador e não pode até ligar o gerador dentro de casa tem que ligar fora por causa dos da do gás carbônico que ele gera né então você também tem que tomar cuidado mais uma garrafa grande de água extra aqui também a gente tem mais um rádio de do éder né que é que funciona a pilha e nosso estoque de pilhas e lanternas nós guardamos mais essa vasilha grande com água vou deixar a banheira cheia para poder ter água extra né para dar descarga apesar de ter piscina a gente enche porque não sabe como é que fica o estado da piscina também então a gente vai começar a ver aqui encher a banheira cheia aqui nós ainda vamos fechar porque é vidro e na verdade o nosso esconderijo aqui na casa é o nosso closet tá uma bagunça ainda tem que arrumar tirar sapato mas é o local mais seguro da minha casa porque porque é um local central da casa que não tem janela deixamos aqui os capacetes para as crianças e vamos também é colocar um colchão no caso da gente precisar é mesmo de ter um desabamento alguma coisa a gente vai proteger a cabeça com o colchão e nós vamos proteger as janelas de cima de vidro com esse é uma lona especial para proteger de furacão você prende com uma fita também especial super forte porque o perigo é o vidro quebrar e a força do vento entrar para dentro da casa e levantar o telhado aí que dá zebra então a gente também além disso vai deixar todas as portas dos quartos de cima fechados para evitar essa lufada de vento nem sei se o nome é esse mas para evitar que aconteça o pior nós não estamos evacuando né saindo daqui porque não teve ordens de então para essa área aqui de orlando mais as áreas do litoral porque existe perigo de ter flores de ter surge que é quando a água faz ondas enormes inunda tudo como aconteceu lá no texas pressar aqui nós não temos risco de flores é mais lutar mesmo contra o risco do vento dos danos é que ele pode causar na verdade nós já esvaziamos tudo né do lado de fora da casa e vou ter que pedir para o vizinho para tirar aquelas folhas ali que estão ali pedaço de galho porque vai vai bater na casa de todo mundo então o perigo é a gente realmente ter galho desprendido o coqueiro eu acredito que vai estar tudo bem porque quando você olha a destruição das ilhas o coqueiro é o único que está de pé eles são super resistentes para vento por isso que as ilhas são cheias de coqueiro mas estou aí dando algumas dicas para se tiver alguém que está aqui na área de orlando bastante comida enlatada a água está difícil de encontrar mas ainda consegue e tem que ir de lugar em lugar enche o carro de gasolina deixa o carro com gasolina se precisar sair correndo reforça a porta da garagem porque o vento também costuma levantar a porta de garagem entra pela casa então são diversos detalhes eu tive que fazer esse vídeo aqui um pouco mais rápido mais simples mas de qualquer maneira é porque realmente a gente está tendo que tomar providências mas como o outro vídeo do métio o pessoal gostou bastante deu bastante opinião eu coloquei esse aí rapidinho tá bom se vocês tiverem alguma coisa que algum conselho alguma opinião deixa aí no canal um grande abraço para vocês orem por nós que deus nos guarde a todos e fiquem com deus e fica aí mais esse abraço tá bom de uma brasileira em orlando bye bye só uma observação a mais esses nomes de furacão me matam ver se irma é nome de furacão tem que ser megatron destroyer classe sei lá classe 500 eu não sei qualquer coisa assim como é que o pessoal vai evacuar com furacão com o nome desse chamado irma mas tudo bem graças a deus o governo aqui é muito competente mantém a gente informado se realmente tiver que sair a gente vai sair a gente está pronto para sair também mas realmente esse nome de furacão tem que mudar os furacões estão muito muito frutas botar os furacões assim com o nome mais perigoso para a galera ficar com medo e sair mesmo grande abraço ai voltei ai voltei vê lá se sende é nome de furacão sende ninguém merece sende não